Pode pilotar ele. Pode pilotar? Isso, pode pilotar. Tá com você, ó. Aqui vai pra esquerda, aqui vai pra direita. Aí, ó. Aqui não é crescendo pra pilotos. Ó, vamos mexer? Hoje é dia de pegar a estrada e de poder estudar aqui no Brasil quem são as pessoas que fazem coisas impossíveis, mas não na terra, mas no céu. Qual é a motivação que essas pessoas têm? Qual é a tecnologia que elas desenvolvem? Ainda mais aqui no Brasil, que vira referência pro mundo inteiro. Quer ver o que vai rolar? Fique esperto, que tem muita coisa bacana a partir de agora. Esse é um vídeo diferente. Esse vídeo que você tá assistindo agora é um vídeo que não tem o Pedro no palco palestrando, não tem eu numa aula conversando com alguém ou dando algumas dicas de diferenciação exatamente de forma didática. Esse é um vídeo pra convidar você a treinar o seu olhar como é que você tira insights de um evento pra 60 mil pessoas que é um dia na vida do Pedro, que normalmente eu não mostrava por aqui, mas que certamente eu quero convidar você a prestar atenção nos diálogos, das conversas e nos pequenos momentos que eu mostro de como é que um evento dessa grandeza acontece por trás. Eu tenho certeza que quanto mais você treinar o seu olho, mais insights você vai tirar mesmo sem ser algo extremamente didático ou claro, como eu faço em outros vídeos. Então, vamos ver se você dá conta no final. Você me conta aqui nos comentários quantos insights você teve, tá bom? O brasileiro é conhecido no mundo inteiro como um povo extremamente criativo. Ele consegue pensar coisas com seu jeitinho que parece impossíveis, ele vai lá e faz. Hoje a gente quer entender um pouco sobre a cabeça das pessoas que pilotam esses aviões, mas não é qualquer avião, não é qualquer avião comercial. São os aviões de alta performance que desafiam as leis da física. Demais, velho. Olha! Cara, muito legal. Demais. É esse bichão aqui? É. Cara, é grande? É. Cara, é grande. Cara, é menor. É? É. Cara, é grande. Isso é da década de 40? Isso. Esse é 42, esse avião. Norte-América, T-6 Delta, mais conhecido como T-6. T-6. Esse avião fez história no mundo inteiro, foi um treinador da Segunda Guerra. Era onde treinava os pilotos para ser piloto de caça. E no Brasil ele teve uma grande importância para a Força Aérea porque foram fabricados 81 no Brasil para compor a instrução na Academia da Força Aérea no Brasil. E ele teve uma expressão muito grande no Brasil quando ele integrou a primeira esquadrilha do Brasil, né? que foi a Esquadrilha da Fumaça, o Esquadrão de Demonstração Aérea. Isso nos anos 40. Isso naquela época. Ok. E aí eles começaram usando esse avião, foi o primeiro avião deles. Esse avião especificamente não voou na Esquadrilha na época, ele foi da Academia da Força Aérea, ele foi um avião de destrução. E aí a empresa, o Hangar 33, teve uma brilhante ideia de prestar uma homenagem à Esquadrilha 70 anos depois e fazer essa pintura. foi passada por uma revitalização, uma reforma, foi feito todo um trabalho minucioso para deixar um avião como uma joia mesmo. E hoje ele é isso. Os aviões da Segunda Guerra, a grande maioria, eles eram aeronaves convencionais. Convencional porque o sistema de trem de pouso tem os trens principais e a biquilha lá atrás. Essa biquilha atrás, ela implica no avião ficar numa posição em que o motor fica muito mais alto. e a visão acaba sendo obstruída. Nossa, ele tá novinho, novinho. Zero, pintura zero. Ele tá sujo agora, a gente vai fazer uma lavagem nele porque ele tá instalando equipamento, então foi dado uma série de partidas nele. então ele baba muito o óleo, é normal dele. Só assim que o avião sai do chão e ele entra na atitude de voo, ele consegue enxergar a parte da frente da aeronave. Toma aqui, toma o motor agora. Ricardo, qual que é o nosso desafio, Ricardo? O desafio é você ter a experiência do que foi voar na Esquadeira da Fumaça na década de 50. Eles tem o evento deles, que todo ano acontece, agora são 60 mil pessoas no evento. Como se chama o evento? Domingo Aéreo na África. Domingo Aéreo na África. Domingo Aéreo na África. E a gente vai refazer o voo do aniversário, que é o TMEA ser escoltado com dois A29, que são aeronaves mais modernas, muito mais rápidas. Então, o grande desafio nosso é fazer esse avião voar junto com o A29, que é uma aeronave muito mais veloz do que ele. Os meus amigos que gostam de aviação falaram, Pedro, você não tem noção que você está voando no sonho. Exato. A galera faria a fila, daria o braço para poder voar. Sim. E realmente é uma aeronave muito especial, né, cara? O TMEA é uma aeronave, dentro das aeronaves clássicas, ele é um dos mais clássicos, né? É um avião que tem um som, que é considerado um dos sons mais bonitos da aviação. Então, é um avião que aonde passa, não tem quem olhe para cima e não curta o som do TMEA, porque ele é uma Harley Davidson dos ares, assim. Uau, Harley Davidson dos ares. Agora eu me animei. Agora eu me animei. Muito bom. Briefe para o passageiro. Cuidado com o celular, porque ele cai do avião. É sério isso? Experiência própria. Experiência própria. Como assim, cara? Eu fui apontar no aeroporto, sem querer. Eu fui apontar no aeroporto e o celular, que foi embora, eu perdi o celular. Ele caiu, mais de 20km. E fomos pelo Find My iPhone, fomos lá, conseguimos rastrear o celular. Chegamos bem próximo de onde ele estava, entramos no meio de uma mata. Já era noite, 7h30 da noite e conseguimos achar o celular. E por incrível que pareça, ele ainda está funcionando. É esse ainda, Salmão? É esse que está aqui. 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 Rapaz, pensa no TikTok que ia viralizar. Era esse aí, cara. É esse que tinha que estar gravando. Olha só, o comandante pediu para eu guardar aqui, olha. Olha que legal. Olha o que é o porta-malas, ou seria o porta-luvas? Da aeronave, onde vai guardado as coisas aqui dentro, olha. Fica guardadinho aqui dentro. Aí você pega, tem mais uma, duas, guarda aqui dentro. E aí, você fecha aqui. Prontinho, tá? Zero bala. Uau, uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. . 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 A gente vai prosseguir então da faima do vento de helicóptero para a Zélia Obrigado, cara. Muito obrigado. Como vai? Pedro, tudo bem? Prazer, bem-vindo à Academia da Força Aérea e à casa da Esquadrilha da Fumaça na véspera dos portões abertos do Domingo Aéreo da África, que é um dos melhores eventos de aeronáutica do país. Uau, incrível. Capitão, muito obrigado por nos receber. Muito feliz por estar aqui. Curte esse clima, Faro. Olha lá, olha o que tem gente lá, lá embaixo. Ó, muitas famílias, vindo todo mundo, ó. Todo mundo preparado pra vir pra cá, pra curtir. A galera vem de vários lugares do país. O melhor são os diálogos. Passei num carro ali agora e tinha uma família. Aí eu cheguei do Betinho pra ver o que a família tá falando, porque nessa hora, como é que você enterte as crianças, né? Começando o dia e tudo mais. E aí eu só vi a mãe falando assim, é, agradece a mim, porque se fosse seu pai nem aqui a gente ia cá. Eu falei, rapaz, tá começando bem o dia. Domingão pra ele, clima, festa de família maravilhosa. Imagina, manter as crianças entertidas agora. Sem internet. Começou o movimento. Preparando as turbinas, preparando a nave pra poder andar agora. Aí, cara, não dá nem pra acreditar que a gente vai andar 10 metros. Deixa eu mostrar uma coisa interessante, olha só. Se você olhar aqui essa aeronave, não tem muita gente batendo foto, né? Só que isso aqui é uma aeronave clássica da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem um logotipo que é o Senta Pua. Senta Pua era uma expressão que eles tinham, tipo assim, cara, senta o ferro, toca a ficha, vão pra cima, né? Era uma expressão na época. Então, é uma maneira de você poder juntar as pessoas em volta de um lema, em volta de uma expressão. Quem não é daqui não entende, mas os caras já me ensinaram o significado e a força que tem a expressão. Senta Pua. Ó, a entrada é ali. E olha a galera que tá aqui na fila já. Ainda nem começou, mas pensa numa galera. Olha que legal. A galera soltou de paraquedas. E vai descer no meio da galera, olha. Eles descem exatamente no ponto preciso, eles estão descendo quase de horizontal, olha. E aqui em cima já tem mais um descendo também, olha, tá vendo? Eles vêm na sequência, todos pulam exatamente no mesmo ponto. Muito legal. Esse aqui é o Falcão Negro. Aquele famoso filme Falcão Negro em Perigo. Foi um desses aqui que caiu lá na Somália, numa aposição norte-americana. Esse aqui é o QG da galera que tá se preparando pra poder fazer o briefing, reunião de briefing. Ou seja, eles analisam a missão que vai ter o voo, revisam o que cada um vai fazer, participando todo mundo nessa linha que tem aqui atrás. E a gente foi convidado pra poder participar, eu acho, de todo mundo que tá nesse evento. Nós somos 60 mil pessoas, nós somos os únicos que a gente vai poder entrar e assistir a reunião de briefing. Depois a gente vai acompanhar a decolagem do T-6, que eu fiz o voo, que tá escondido aqui atrás. E ele vai fazer um voo surpresa. E a galera vai delirar, porque é uma aeronave que todo mundo ama, icônica, né, pra Força Aérea Brasileira. E vai poder passar aqui. Então, vamos dar uma ouvidinha no que que tá rolando numa reunião de... Você já se perguntou o que que rola numa reunião de briefing da Força Aérea Brasileira? Vamos lá, a gente descobriu de ver. O Tenente tava me explicando agora aqui que eles têm uma programação interna, aonde eles ficam de olho nos voos, na hora em que vai sair e o que vai acontecer. Então, o tempo todo eles tão olhando em tempo real, quase como no aeroporto, né, o que tá acontecendo. Então, o nível de precisão e de organização que tem que ter, pra não dar problema lá fora, impressionante. E isso deu pra ceminha, né, tem que fazer. E pra trás, tem que fazer. Vou repassar a figura desse voo. A gente já tinha feito um brinco antes, com o Fábio, mas temos uma aição que não é uma aeronave a mais que é o T-Meia, que tá com as coisas afimadas. Na verdade, a nossa parte não vai mudar em nada. Só que nos intervalos da nossa reunião, vai ter a figura do T-Meia, preenchendo, na verdade, o tempo. E a gente, praticamente, tá aí há 100 centímetros. Tá na volta. E agora é um momento épico. A gente tá aqui nos bastidores, onde ninguém tem acesso. Olha a galera esperando aqui. Mas olha quem tá decolando. Essa homenagem que a Azul tá fazendo com o Embraer, com a bandeira do Brasil. Olha o que lá. E aí E aí E aí E aí E aí É, cara. Vai, vai. É o Langar 33, em homenagem ao Guna e ao projeto do Paul Escode, do avião Anequim, que é a velocidade mais rápida que o avião atingiu. 521,08 km por hora. Númer 8. Um avião 4 cilindros. Um avião 4 cilindros, menor do que esse. E eu, num avião, peso até 500 quilos. Produzido 100% no Brasil, com a Universidade Federal de Minas Gerais. Gente, eu entrei com um paraquedista. E saltando, eu conheci meu marido, o Carlos Edo. Ele começou a saltar pra me conquistar e eu depois comecei a voar. E agora vivo uma nova fase, que é o meu filho. Eu não sou paraquedista também. Esse é o tipo de esporte que a gente nunca empurra ninguém pra fazer. Tem que partir da pessoa. Literalmente. Lancei ele de T-6. Foi o maior sucesso. A GoPro botou no dia das mães. Mãe e filho. Mãe pilotando. Filho saltando. Eu acho que, graças ao tempo e ao bom senso das pessoas, a visibilidade da mulher na aviação foi cada vez crescendo mais. Que o avião não sabe quem está sentado atrás do monte dele. E pra pilotar você não precisa de força. Então, isso significa que, meu, qualquer um pode fazer, qualquer mulher pode fazer e é isso. Esse foi o dia que a gente passou aqui hoje, na verdade é mais do que um dia e o grande insight que eu tiro dessa experiência é o quanto vale a pena a gente entregar o nosso coração pra aquilo. Mesmo se for pra vencer o medo, mesmo se for pra ter que enfrentar uma altura, mesmo se for pra ter que enfrentar uma multidão, quando você faz o que você ama e você se entrega, você acaba ficando bom naquilo, olha quantas pessoas você inspira. Quando você se liberta, você liberta as outras pessoas também. E ao fazer isso, você começa a achar outros malucos que vão se associando e vão querendo você. E o que era um piloto, virou um pequeno grupo, virou uma esquadrilha e hoje tem esquadrilhas no mundo inteiro fazendo coisas que só gente louca faz. Ficou a lição do dia. Ficou a lição do dia.